Agora, se errou o curso, eu gostaria de agradecer você por investir o seu tempo nesse curso e que isso seja uma semente que eu estou tentando colocar na sua cabeça para poder plantar, nascer uma ideia, crescer uma árvore de liberdade. Essa analogia ficou horrível, mas vocês entenderam o contexto. Somente dessa forma, com conhecimento, que a gente pode mudar. E se você tiver acesso a todas essas ideias de liberdade, automaticamente você vai disseminar isso. Porque isso, como eu falei antes, é muito óbvio e é muito bom para todo mundo. É bom para o pobre, é bom para você, é bom para todos. E a partir do momento que você tem essas ideias junto de você e você começa a falar, porque isso é empolgante e se empolga quando você descobre que você pode ser um homem livre. E isso me empolgou e eu quis passar essa mensagem adiante, para que você passe essa mensagem para outras pessoas. E dessa forma a gente consiga que essa semente na cabeça de várias e várias e várias pessoas, e que a gente consiga, sei lá, implodir o Estado, que a gente consiga ter uma nação mais livre, um mundo melhor, sem fronteiras. Não custa sonhar. Mas eu posso dizer para você que a gente nunca esteve tão perto, tão próximo, dessa realidade, da realidade do mundo livre. Falta pouco, acredite em mim. A tecnologia vai fazer isso por você, vai fazer isso por mim e vai mudar o mundo. Mas não é interessante que você tenha esse conhecimento, que você saiba que isso existe, que você possa disseminar essa ideia. Eu espero que você tenha gostado do curso e eu falo aqui de coração, eu quero realmente que você compartilhe essa ideia. E você pode entrar no meu site, seucoach.com, para ter acesso a vários cursos online. Tenho certeza que você vai gostar. Te desejo muito sucesso e prosperidade e liberdade. Livre mercado e liberdade individual. É isso. Muito obrigado. Até logo.